MÚSICA 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 Uau! Olá! Surpresa! Olaf, ainda não. A Ana está certa. A nossa festa surpresa só começa quando o grande sino tocar. Esse suspense que parte ao meio. Obrigado! Eu também estou ansiosa. Será o primeiro Natal de Arendelle na eternidade. O primeiro de muitos que virão. Elsa, olha! Estão chegando! Eles vêm aí Sem imaginar A bela festa que nós vamos dar A surpresa está linda e vai ser demais São as festas que o sino nos traz Por especial, como imaginei Um de roupa nova eu arrasei Espalhando alegrias e muito mais Com as festas que o sino nos traz Já passou uma eternidade Sem ter festa de Natal Eu sempre quis Uma festa tradicional E esse sonho virou real Cada um aqui Vem celebrar A esperança, amor e cada olhar Falta pouco pra hora de começar E o sino vai logo E o sino vai logo Torta Ei! É o Cristo Amigo Sven! E o grande sino! Mas por que isso me deixa tão feliz? Olaf, o grande sino anuncia o começo das festas em Arendelle E o sino vai E o sino vai E as festas começam E as festas começam Agora Surpresa! Calma, calma, esperem, esperem Já estão indo? Se quiserem podem se juntar a nós no castelo Obrigado, majestade Mas a Olga e eu precisamos tricotar meias para os nossos netinhos É a nossa tradição E nós não queremos atrapalhar suas tradições Ah, então a surpresa era todos irem embora Tô ansioso Pelo que, Olaf? Pela sua tradição familiar Qual é? Me conta, me conta, me conta Temos alguma tradição, Elsa? Lembra de alguma? Bom Eu me lembro Era um sino igual Sob o mesmo céu E trazia amor pra Arendelle Eu me lembro Eu me lembro também Minha sensação Quando o sino tocava Quando o sino tocava Mas, o grande sino era pro reino E quanto a nós Depois que fecharam os portões Nunca mais ficamos juntas Elsa? Desculpa, Anna É minha culpa não termos tradição familiar Não, Elsa! A Anna e a Elsa não tem uma tradição familiar É triste, eu sei Mas eu tenho a solução! Vamos achar a melhor tradição que a Anna e a Elsa já viram na vida e trazer pro castelo Uau, enfeitado Já vou Boa tarde, eu sou Olaf e eu... Oi Olaf Deixa eu só terminar Gosto de abraços quentinhos Esse é meu parceiro Sven A gente tá aqui procurando alguma tradição familiar Poderiam contar se a de vocês é especial? Não! Fazemos bengalinhas de açúcar Eu adorei! Foi feita pra comer Comer meu nariz novo? Por que que eu faria isso? Porque é tempo de celebrar! É tempo de celebrar! É o final do ano e eu quero perguntar Me contem o que fazem juntos pra celebrar Quais são os costumes e as histórias nesse lar? Cada tradição é um jeito de celebrar Todos dizem que a folhagem nos protege e nos congrega Recortamos um biscoito como a Noruega Não há tempo assistamos à música festeira E penduram suas meias perto da lareira Parece perigoso E como é bom juntar os bons amigos pra ceiar Gosto de aprender as formas de celebrar Melhor a gente agilizar Ainda tem muita casa no reino pra visitar É o final do ano e eu só quero perguntar Só vim pra conhecer seu jeito de celebrar Oi, xalom! É um solstício! Hoje eu vou brilhar Quais são as tradições mais lindas pra celebrar? Nós fazemos os enfeites com destroços marinhos Faço um bolo caprichado e dou para os vizinhos Isso saiu como entrou Eu escondo os presentes e não dou bobeira Esperamos o velhinho vir pela lareira Invasão de domicílio no Natal? Tudo bem! Um super hiperfite ano pra rotofia Eu aprendi mais uma forma de celebrar Obrigado! Nós fazemos cachecóis e luvas combinando Brinco até pijamas e os gatinhos tão usado Oito noites em seguida acendemos velas Vocês cortam a árvore Então enfeitam seu corpo com velas Eu amei! Ana e Elsa vão poder escolher As tradições têm o poder de trazer Um final de ano feliz Um super mega master mágico hiper extra Outra festa! O velhinho vai chegar Amigo é feito pra cuidar A festa está pra começar O bolo aqui eu vou guardar É pra celebrar Lá vai o trenó Carregando tradições Tudo que está ao meu redor Esquenta os corações Olaf acabou saindo para buscar tradições para Ana e Elsa Conseguiu várias tradições de várias famílias diferentes Mas no meio do caminho acabou acontecendo um acidente E ele perdeu todas as tradições familiares que tinha arrecadado Oi, Elsa! Ai, Ana! O que você está fazendo aqui? Procurando tradições E... o que você está usando? E essa era a minha capa de bruxa Pés de dragão Achei no meu antigo baú O que tem no seu? Um monte de luvas Ah, tá! Zilhões de luvas de cetim É... Bem-vinda ao meu mundo Quem é esse carinha? Ah, Sir Jorgen Bjorgen Ele foi um bom ouvinte A gente não vai encontrar nenhuma tradição aqui A menos... O que é? Olhe dentro De todas as tradições que Olaf perdeu Ele conseguiu recuperar um bolo E resolveu levar esse bolo para Ana e Elsa Seguindo pela floresta Viver Ai... filhotinhos... Ei, não garoto não Ai... Eu só vou rapidinho!!! Saquendo acerca do dia de ajuda, partiu em direção à vila. Lá encontrou seu amigo Christopher, que não estava entendendo o que Sven estava tentando transmitir. Logo, chegou Ana e Elsa e entenderam que Sven estava dizendo que Olaf precisava de ajuda, que estava sendo atacado por lobos na floresta. Então, em seguida, todos partiram em busca de Olaf. Eu sei que estão com fome, mas preciso levar pelo menos uma tradição para as minhas amigas. O destino do mundo depende disso. Não! Sim, sim, eu consegui. Eu salvei ao menos uma. É, acho que o Gavião queria uma tradição. É o final do ano e eu só queria ajudar. Eu nunca tive a intenção de decepcionar. Talvez seja melhor eu ficar perdido. Olá! Cadê você? Ele não está aqui. E onde será que ele está? Acho que ele partiu numa missão para achar tradições para Ana e para Elsa. Oh, e achou alguma? Achou. Mas aí pegaram fogo. Caíram de um penhasco. Pegaram fogo de novo. E um Gavião levou. Desculpem. Eu não consegui nenhuma tradição. Mas nós sim, Olaf. Olha. Olha. Isso é... A Ana fez isso. Há anos. Quando fizemos você. Olha, eu sou Olaf. Foi você que nos uniu. Mesmo quando nós estávamos separadas. Todo Natal, eu fazia um presente para Elsa. Todos aqueles anos sozinha. Era você que nos lembrava da nossa infância. Do quanto a gente se amava. É você, Olaf. Você é a nossa tradição. Eu? Surpresa. Oh. Todos gostam de receber um laço feito com amor. Mas o que interessa no fim É aquilo que tem mais valor É a parte que eu não abro mão A família em comunhão E se estamos juntos Todo o resto pode esperar E se estamos juntos Nada vai faltar E no dia de Natal O que importa é saber E se estamos juntos O presente é ter Você Eu viajaria pra longe Sem nem ao menos hesitar Com a certeza de saber Que você me esperará E se estamos juntos E se estamos juntos Vamos ter sempre o seu calor Quando estamos juntos Temos mais amor Não importa o lugar Se for com você E se estamos juntos E se estamos juntos É o lugar que eu vou viver E se estamos juntos E se estamos juntos Sempre é hora de celebrar E se estamos juntos Tudo vai brilhar E se o sino não vier E se o sino não E se não soar E se não soar Se estivermos juntos Para sempre juntos E se estamos juntos Há motivo Para sorrir É, acho que Arendelle tem uma nova tradição Obrigada, Olaf O bolo É um milagre de Natal 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 É um milagre de Natal